Fala aí maninhos, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, comigo aqui tá tudo maravilhoso Trazendo pra vocês mais uma gameplay aqui de ti... não, peraí, calma aí, é de vem... não, errei de novo meus amigos e minhas amigas Tô trazendo pra vocês uma gameplay hoje de Survival Heroes E se você for inscrito aqui no canal, gosta de Tibia, gosta de Vainglory, fica por aqui, assiste essa gameplay Porque esse aqui é um joguinho mobile que mistura duas coisas muito importantes que vocês gostam Tanto no Vainglory quanto no Tibia, que é RPG e MOBA, é... e não contente com isso Existe um terceiro elemento misturado nesse jogo que se chama Battle Royale, é... Battleground, né, como as pessoas estão chamando por aí Isso aqui é tipo uma mistura de Vainglory com Tibia com PUBG ou com Fortnite, seja lá qual jogo de Battleground você curte jogar Este joguinho aqui, ele te coloca num mundo com 60 outros players e você pode jogar contra estas outras 60 pessoas, né E... bom, você pode ir matando umas a uma, uma a uma, né E a área onde você cai vai diminuindo e você tem que ser o último a sobreviver O último a sobreviver organiza o funeral, exatamente isso nesse joguinho de Battle Royale aqui, no caso Este jogo ainda não foi lançado no nosso servidor sul-americano Ele por enquanto está só na China Então, provável... China, no caso, é... South East Asia, né Na verdade é Coreia, nem China, se não me engano Talvez pegue alguma parte da China lá e tal Pra chinês fica mais fácil de jogar do que pra gente Ainda não tem servidor na Europa e nem na América do Norte E muito menos, por enquanto, aqui na América Latina Mas... dá pra... dá pra gente jogar Dá um MSzinho um pouco mais alto Mas, mano, tá dando pra jogar de boa Você entra aqui no lobby, assim como todos os outros Battlegrounds aí que você joga na vida, né O jogo tem média de 10 a 20, 25 minutos ali, no máximo E as pessoas vão se matando Tem joystick e cada arma que você escolhe, ela tem um elemento diferente Por exemplo, esse arco aqui Você pode jogar uma armadilha no chão, se dá invisibilidade e tal Você pode pegar essas outras armas As armas você vai achando, né, de acordo com o que você vai andando no mapa Eu vou jogar, tô jogando já uma partida ranqueada aqui Tô no lobby, né, ainda não começou a partida É... então Eu posso perder o jogo De uma facilidade bem grande aí Então, não tô jogando esse jogo aí pra mostrar pra vocês O quão bom eu sou nele Ainda não, porque eu vou ser bom Você pode jogar em duo Pode jogar em squad E pode jogar solo também Eu tô dando uma fila solo aqui, beleza? Eu não vou mostrar todos os elementos dele Nem vou falar sobre tudo do jogo aqui Nesta gameplay hoje Mas... Se vocês gostarem do jogo Já deixa seu joinha aí Já deixa seu like E fala Quero saber mais sobre esse game O nome do jogo é Survival Heroes Não tem na Play Store Você tem que baixar ele via APK Não vou explicar como fazer isso agora Mas se você quiser saber mais sobre o jogo Eu posso explicar mais sobre ele no futuro, beleza? Esse aqui é o mapinha, né, mano? Aqui no mapa tem dragões Tem boss, tem dungeons Tem várias coisas que você pode fazer E... Enquanto o... 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 O círculo do mapa vai se fechando, né? Você pula de paraquedas Como nos outros jogos normais aí De... De Battle Royale E tá lá Você tá caindo, caindo, caindo Você vai cair ali Tem... Tem os lugares onde você pode pegar item Você pode pegar gold E inclusive você pode até comprar itens durante o jogo Tipo, como se fosse de uma loja Pra você montar a sua build Mas pra isso você tem que encontrar o lugar certo, né, mano? É... E... Por enquanto eu não tenho... Eu não domino o mapa Nem domino todas as coisas desse jogo Mas cara O gráfico desse game Ele é maravilhoso Eu tô achando ele sensacional Cada arma que você pega É como se você estivesse utilizando uma... É... Uma classe diferente, né, mano? Seus skills Eles basicamente Fazem com que a sua classe melhore Aqui você pode, mano Abrir esses baús Você pode ir... E pode ir achando várias coisas durante o jogo aqui, mano E tem muitos mais elementos além disso Então tipo, não dá pra falar Em um só... É... Em um só vídeo Sobre tudo que esse jogo oferece Eu peguei aqui uma Spirit Staff Então... Eu tô no nível 1 ainda Tem só dois ataques liberados Ó, tem uns passinhos por aí Isso quer dizer que tem alguma pessoa Aqui próximo, tá? Ó, dá pra ver que tem uns passinhos por ali Quer dizer que tem alguma pessoa ali próximo Você vai andando E você pode ir caçando os bichinhos aqui também Que você vai encontrando durante o jogo Pra... Errei esse kill ali, né, mano? Pra você ir pegando gold Porque tem alguns baús que você só abre com gold E tem alguns baús que você só abre Se você comprar... É... Alguma coisa, beleza? Eu não vou explicar todas as coisas do jogo Porque, mano Eu também não manjo ainda O jogo foi lançado ontem, dia 30 Quer dizer, hoje, dia 30, né? É que foi ontem pra eles Porque eles tão com... Algumas horas na nossa frente lá Então dia 30 foi ontem pra ele Ó, alguns itens você não pode pegar Você vai melhorando a sua skill É como se você estivesse comprando... É... Pegando seus equipamentos, tá ligado? Você tem uma armadura nova Então você começa do zero E vai crescendo o seu boneco Você pega armadura Você pega machado Você pega espada Você pega arco Você pode pegar dois tipos de magia diferente Tem os bagulhos Poção de cura Poção de... De velocidade Poção de invisibilidade Tá ligado? Aí em cima, ó Meu MS tá 231 Como eu tô no elo baixo ainda É... Ainda não tive nenhum tipo de problema Relacionado a isso É... Relacionado ao lag, tá? Não sei eu Se eu vou conseguir fazer Ó, tem um cara aqui Tenta matar ele Já errei a skill Mas errei porque eu sou ruim mesmo Ele tá com um arco Ó, o maluco fugiu, né, mano? Tá fugindo Dou uma poção de velocidade Que eu tenho aqui Tentar acertar ele lá Ó lá Já dando habilidade no bicho, né, mano? E dando chase no cara ali, ó Errei o furacão Foda que o maluco tá rápido ali, né, mano? Ó, tem um cara aqui atrás Que ele me desacelerou Alguém ali atrás Me usou um skill de um machado E me desacelerou Então ele acabou salvando a vida Do inimigo dele aqui também Bom, de boa, né? O cara fugiu Não sei onde ele tá Eu também tô com pouca coisa aqui, ó Troquei de bastão Agora eu tô com um bastão aqui, mano Enquanto a spirit staff tá ali embaixo Ó, aí, por exemplo Esse bastão, ele tem um stun Então eu posso stunar o cara Mano, tipo, você tem várias skills diferentes De acordo com as armas, ó Tá vendo? Eu tô pegando gold A parte branca aqui É a... É o limite de área, né, mano? Ali tem um baú Tem esses baús aqui Tem os dois dragões Dá pra ver os dragões Dragões drocam esses itens Então, tipo Se você quiser se aventurar Você pode matar o dragão Pra você pegar, bicho Ó, tem um pezinho por aqui Quer dizer que tem alguma pessoa perto Mano, o bagulho é louco Ó, tipo, aqui tem um... Tem um arco Ó, tem um maluco ali, ó Tem que tomar cuidado Porque eu tô muito fraco O cara tá level 4, mano Vai me matar Vou tentar fugir Bom, tem um... Tem um baú aqui Mas só que eu não vou pegar ele Porque senão eu vou morrer Ó, o maluco apareceu por aqui Eu tentei usar uma poção Ele vai conseguir me matar Conseguiu me matar Já deu pra perceber Que enquanto eu estiver falando e jogando Eu vou ser um... Um problema Igual na maioria dos jogos Onde eu jogo aí Que vocês já estão conhecidos Bom Cara, esse jogo é sensacional Eu tô bem... Bem... É... Entusiasmado com ele aqui, tá? E tem uma outra coisa também Que é tipo... Você pode comprar... É... Runas Skins e tudo mais Essas runas Elas incrementam os seus personagens, tá? Não vou me adentrar muito nela aqui Tá? Não vou falar sobre isso agora Vou falar um pouco depois E aí, se vocês quiserem Eu falo um pouco depois Vou jogar mais uma partida Agora eu vou tentar Vencer o jogo aí Eu vou tentar pelo menos Jogar um pouco melhor Solo kill mesmo Vamos lá Cara, esse jogo Velho Eu achei sensacional Há uns tempos atrás A gente já mandou uma mensagem No grupo lá De... De... Sei lá qual dos jogos Que eu jogo E falei Velho Se alguém criasse Um battle royale Com... É... Com elementos de moba Onde você fosse crescendo O seu personagem E pegando itens Tá ligado? Ia ser genial E aí lançou este... Este... Este bagulho, cara Eu tô achando genial, cara Ó, esse aqui, ó Tem o movimento Eu tenho o estanque Essa habilidade A aqui também E a ult dele É basicamente, mano Um bagulho mal poderoso É... As armas vão ficando mais fortes De acordo com o nível Que você tá Você pode chegar Até o nível 10 E você tem a... Tipo, capacete Armadura Espa... É... Calça Bota Colar E um... Tipo, um binóculo Aqui, né, mano E você pode utilizar Várias coisas Além do... Dessa poção de velocidade Aqui, né Então tem vários elementos Que você pode ir crescendo De acordo com o tempo Que você vai... Sei lá, mano De acordo com o tempo Que você vai... O pan do seu personagem Porque além disso Além do game Tem o extra game, né, mano Tem as runas Tem os skills Tem algumas coisinhas Que você pode ir comprando Algumas delas Você pode... Se você quiser gastar Muito dinheiro no jogo Você vai ter um pouco De vantagens Mas... Você também pode ir Construindo as coisas Mesmo sem gastar Muito dinheiro no jogo, tá É... Ele não chega a ser Exatamente um pay to win Mas ele serve também Um pouco de pay to fast, né Que você paga Pra crescer mais rápido É... No começo do jogo Basicamente você não vai ter Tanta diferença Em relacionado... Relacionado a isso E também tem muita Questão de skill, né, mano Ainda tem a questão de skill O cara pode comprar o bagulho E ele ser pior do que você No skill E você vai acabar Ganhando dele Eu ainda não sou bom Ainda não tô treinando Muito no jogo aqui Ainda não conheço 100% o game E acho que jogar Em squad Vai facilitar bastante aí Essa questão Então eu quero Montar aí Um squadzinho E trazer umas lives Pra vocês lá na StreamCraft Isso daí se vocês gostarem Se vocês gostarem Pra quem for do Tibia E ainda não tá seguindo lá Na StreamCraft Já... Já clica aí E já segue, tá ligado? E a galera do Vainglory Que já tá mais ligado Em mobile E tudo mais Já dá esse salve aí também Beleza? Já vai lá na StreamCraft E fala aí Quero sim, quero ver lives Por favor, bota live aí Desse jogo, mano Vamos aí no segundo game Ó, você pode clicar Nesses... Em vários lugares Tipo essa lápide aqui Tá vendo? Você pode destruir ela Aí tem coisinha Tipo a Scout Trap Como se fosse... É tipo como se fosse Um lugar onde você bota E você tem visão Daquilo ali Então se você sair de perto Você vai ter visão Ó, abrindo o baúzinho aqui Tem o HP Você pode destruir essas... Essas bagulho também Ó lá Outro baú Só que esse aqui Eu preciso de uma chave Esse aqui não Deu pra ver ali, né? Que precisava de uma chave Essa chave você vai buscando No... No mapa mesmo, mano Ó, eu tô com uma panela na mão Um binóculo Um colar Aí você vai montando Aí você vai montando o seu set De acordo com o que você Se desenvolver Enquanto personagem, né, mano? Você pode querer ser arqueiro Você pode querer ser tanker Então depende das suas estratégias aí Quero ficar mais tempo vivo Ó, peguei uma... Uma arma... Uma armor ali E um arco Aí você vai desenvolvendo aí O seu personagem, tá ligado? O que você faz extra game Também vai contar bastante Pro seu jogo, tá? Então, por exemplo Se você montar Uma... Uns skills mais fortes Aí uma página de runas Pra arqueiro Você vai ter que pegar Itens de arqueiro Dentro do jogo Então você vai ter que buscar Os itens de arqueiro Se você pegar um bagulho de mago Você vai ter que buscar Os bagulho de mago Entendeu? Tipo... De acordo com o... Com o que você tá fazendo Extra do seu personagem Então... Esse aqui não é só você Entra no jogo E se vira Igual os battle royalties normais Você tem que ir montando A sua classe O seu personagem Ó lá Peguei uma mala Maior também E de acordo com Seus skills, né mano? Às vezes você é melhor Como mago Às vezes você é melhor Como guerreiro Assassino Então tem... Tem várias... Vários bagulhinhos Da hora, mano Ali tem um... Tem um baú Ó lá O cara apareceu por aqui Vou matar esse cara, mano Tem uma arma que eu achei muito forte, mano Solado, meu parceiro Esse aqui já era, mano Aí ia aparecer o outro aqui Pra matar ele, né mano? Vou matar esse cara E ia aparecer o outro O outro pamonhão ali, vai Errei a habilidade, né mano? Ó, 197 GMS Bem suave, mano O maluco deve ter entrado Alguma casa aqui Já dei o first blood Ó, isso aqui eu posso abrir Se eu tiver gold, mano Ó lá O cara tá por aqui, ó É, dá um delayzinho Acertei o maluco ali, né mano? Tô indo atrás Chase da Malásia Mais uma Double kill aqui do MP3, mano Jogo demais esse joguinho aqui, né mano? O cara fugiu Preferiu fugir do que me matar Ó, tem outro pamonha aqui, mano Esse aí tem um bagulho de stun ali Então eu tenho que tomar cuidado Ó, tô pegando os golds Alguém me acertou aqui, mano? Ele tá com o porretão ali Dá pra ver na mão dele, né mano? Ó, ele tá aqui escondido Não tá não O cara tava com uma Wendy Eu vou preferir continuar Ah, eu peguei a Wendy Beleza Eu ia continuar de arco Mas eu peguei a Wendy Ó, eu tô dentro do Do circuluzão lá, né mano? Então Vamos continuar aí Tem que pegar alguma coisa a mais Ó, pode ver ali embaixo Eu tô sem Tô com tudo Eu ia falar Tô sem Eu tô com todos os itens aí Tipo armadura Ó, eu posso Vasculhar Tipo isso aqui, ó Pode chegar aqui e vasculhar Aí eu vi lá Não tem nada Eu não quero ficar com essa arma Tem alguém ali, ó Que eu coloquei uma Scalch Trap lá, né? Tem um pernilongo aqui, mano Aí eu apertei o Scalch aqui E eu vi que tinha alguém Perto da minha Scalch Ó lá Eu posso caçando os bichinhos aqui Pra melhorar, né mano? Aí com isso, ó Achei mais uma Scalch Tô nível 5 Ó, tem um baú aqui Silver Chest Tentar abrir Vamos ver o que que tem nele Tem uma armadura Tem HP Eu não posso pegar essa armadura Ó, tem outro baú Mas esse baú aí Eu só Só abro ele com Com chave Eu não peguei nenhuma chave Então eu não posso abrir Ó, o dragão nasceu O cara tá me batendo mais Do que eu tô batendo nele, mano Tentar sair vazado aqui, mano Porque o maluco já tá mais forte que eu ali Ó, vou tentar me esconder aqui Provavelmente ele vai continuar vindo Tomei uma poção zona ali Vou recuperar toda a minha vida Talvez o cara tenha uma armadura Que tenha defesa mágica Ou talvez o cara tenha mais dano mágico Do que eu por causa das armaduras dele e tal Eu vou pegar esse Wide Axe aqui, mano Wide Axe Ó, isso aqui tem um bicho que sumou, né Tá ligado? Ó, sumou nem um ursão, mano Isso aqui vai dar slow nele Então se ele quiser correr de mim Eu vou morrer, mano Esse cara vai me matar Morri Morri Deu pra perceber ainda que eu tô Não tô 100% no joguinho ainda Mas quando eu jogo um pouquinho mais tranquilo aí É, tipo, quando eu presto mais atenção No que eu tô fazendo Eu vou um pouquinho melhor Cara, esse jogo é maravilhoso, mano Ele é bem louco, assim Tipo, tem uns defeitinhos aí de lag mesmo Mas só que, mano Por enquanto tá tranquilo Dá pra você jogar É, se vocês gostarem do jogo Eu trago mais vídeos pra vocês aqui Sobre ele E falo um pouco mais sobre As builds arcanas E runas E as coisas que você pode fazer Extra game, ó Tipo, esse cara aí tá Sei lá Deixa eu ver Se dá pra ver os itens dele aqui Tem uns itens aí, tá ligado? Tá de Tá com o bagulho lá que eu tava Eu não sei se eu consigo ver O que esses elmos fazem Armadura e tal Talvez ele esteja um pouco mais forte Estava um pouco mais forte do que eu Pode ter também algumas runas Que eu não tenho Então isso já dá um pouco mais de vantagem Pra ele ali Ou então só o cara tava jogando Um pouco melhor do que eu também Às vezes pode ser isso Às vezes o cara só me solou Porque Porque talvez ele esteja jogando melhor do que eu Nesse momento Então é isso aí, mano É um jogo bem louco O nome chama Survival Heroes Tá aí no nome da descrição Eu não vou postar o APK pra vocês ainda Mas se vocês quiserem utilizar Buscar aí pela internet Vocês vão achar Eu baixei pelo APK Cure Né? Então eu baixei Eu peguei o aplicativo APK Cure E baixei ele lá Fui lá, Survival Heroes Busquei, procurei Então é só vocês fazerem esse caminho Que vocês conseguem jogar o jogo Mano, tá de boa Tem uma galera lá do Vainglory Já que já tá jogando Então eu espero que vocês Curtam esse jogo Se vocês gostaram ou não Dá um salve aí, mano Fala um pouco pra mim Sobre o que vocês acharam Desse game Mas se vocês gostaram Se der pra trazer live Trarei algumas lives O gráfico que vocês assistem aí Não tá igual ao que eu vejo no celular Porque eu tenho que transmitir Numa qualidade um pouco pior ainda Porque o meu PC Ele não grava na melhor qualidade possível ainda Por causa da placa de vídeo Mas em breve Isso será resolvido Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse jogo aí, mano Eu tô bem feliz Bem contente com ele Tô jogando um pouquinho aí Na minha hora vaga Porque eu tenho jogado outros jogos também Espero que vocês gostem Que dê muito certo aí Este vídeo no canal Beleza, meus amigos? Tamo junto Curte, compartilhe, inscreve no canal Mostre pra todo mundo É muito nóis Valeu, tchau, tchau Falou Fui